Olá, olá, muito bom dia, colegas da imprensa, muito bom dia, amigas e amigos, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio Furlan, como vocês podem ver na próxima telinha, em nome de toda a equipe Scania, agradeço o tempo e a presença de vocês nesse bate-papo que a gente vai ter sobre o futuro, gente. Claro, nós sabemos que esses últimos 18 meses foram os mais difíceis na história recente da humanidade, foram tempos para a gente cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos, das nossas empresas, de termos mais empatia, mas agora, finalmente, também tempos de termos esperança para o futuro próspero que já está apontando na próxima curva para a gente, pessoal. Por isso, nós da Scania queremos fazer um convite a vocês, um convite para que nessa Latibus a gente possa virar a chave, termos três dias para conversar sobre oportunidades e perspectivas para um futuro do segmento de mobilidade de pessoas. Tudo indica que o setor voltará a crescer a partir de agora. Depois de meses e com o avanço da vacinação, as pessoas estão voltando a se locomover, estão nas ruas, nas estradas, seja para trabalhar, para visitar os seus queridos que ficaram um tempão sem se ver, para ir para a escola. O telefone do pessoal de venda, gente, inclusive, já está começando a tocar um pouquinho mais e a gente já consegue ver essa evolução do segmento. Para Scania, essa evolução está focada em seguir liderando a mudança para um sistema de transporte mais sustentável, trazendo soluções que contribuam para o meio ambiente, para a saúde das pessoas, como foi dito agora há pouco, para a redução de emissões, mas sempre casadas com resultados práticos aqui e agora. Olhar o futuro, sim, mas fazendo a diferença já. Uma dessas diferenças, por exemplo, é o nosso veículo a gás, que conectado e com programas de manutenção e serviços aos motoristas, garantem máxima rentabilidade e disponibilidade aqui e agora aos nossos clientes, aos operadores. Solução mais viável e realmente disponível, considera o melhor equilíbrio entre tecnologia, custo total de operação, e infraestrutura de abastecimento e manutenção. Além de ser, obviamente, um excelente gerador de receita ao cliente, que já está fazendo a sua transição para uma operação mais sustentável, com o objetivo de se diferenciar nos negócios, no dia a dia, e atender às demandas de empresas que buscam também por sustentabilidade. A nossa conversa de hoje trará essas perspectivas de mercado e da Scania para a América Latina e para o Brasil. Na próxima tela, vocês verão quem é o time da Scania hoje aqui comigo, o André Oliveira, que vai falar sobre a América Latina, Celso Mendonça e Silvio Muñoz, que representam o mercado brasileiro. Para a gente começar esse bate-papo, convido o André, responsável pela área de mobilidade para a América Latina. André, você poderia começar contando como está o setor e a Scania nos países vizinhos aqui do Brasil? Legal, Márcio. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bem-vindo. É um momento muito importante para nos reunir, um evento desse nível do setor, que tem tido muita resiliência e esses momentos desafiadores abrem uma porta para olharmos para o futuro. Eu acredito que, ao compartilhar com vocês um pouco do que nós temos realizado e olhar um pouco para as perspectivas da Scania da América Latina, podemos ter algumas ideias de como enfrentar também a situação aqui no Brasil e trazer boas práticas para que possamos olhar como inovar. Então, eu pediria para colocar minha apresentação na tela, se já estiver, muito obrigado. Bom, falando um pouquinho, no próximo slide, eu vou comentar com vocês um pouco da nossa abordagem para o transporte sustentável, como a Scania vê, de uma maneira bem simples a nossa, vamos dizer assim, estratégia. Vemos que, em primeiro lugar, oferecendo veículos com maior eficiência energética, além de reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, as emissões, também temos um impacto muito positivo, principalmente no bolso dos nossos clientes, dos operadores, porque podemos contribuir muito para reduzir os custos operacionais. Quando eu olho já no segundo nível, que vamos falar, por exemplo, da possibilidade de combustíveis alternativos, temos uma ampla gama, como gás natural, biometano, biodiesel, HVO, esses combustíveis são muito importantes na transição para as baixas emissões e, principalmente, pensando que já estão disponíveis hoje e podem ter custo competitivo, dependendo da realidade de cada país, pensamos que da forma que a coisa está evoluindo, a médio e longo prazo, a eletrificação será, sim, uma realidade, ela vai aumentar a participação, mas acreditamos muito mais numa convivência entre as diversas fontes de combustível e o futuro do transporte sustentável, mais do que elétrico, será eclético, com soluções plurais adaptadas a cada realidade, a cada sistema. E, finalmente, além da tecnologia dos veículos, temos que pensar em criar sistemas cada vez mais inteligentes, mais eficientes e muito baseados, por exemplo, na digitalização e pensando muito no foco da segurança dos passageiros. Podemos fazer melhor uso dos veículos e trazer mais benefícios para a população com viagens mais rápidas, confortáveis e seguras. Então, desenvolvemos soluções que vão permitir aos nossos clientes alcançar essa mobilidade aqui e agora e essas soluções, elas trazem, além dos produtos, serviços financeiros, contratos de reparo e manutenção ajustados à necessidade de cada operação, sistema de gestão de frota, treinamento e acompanhamento de motoristas e uma outra infinidade de alternativas que podemos adaptar para cada realidade. O mais importante é que essa abordagem estratégica é totalmente viável e já é uma realidade, como eu vou compartilhar agora, começando no próximo slide, pelo caso do Transmilênio, que é uma referência mundial nos sistemas de BRT. Muitos de vocês já ouviram falar, com certeza. E um grande objetivo do sistema nos últimos anos foi de começar a fazer um processo de renovação de frota, em especial focado em reduzir as emissões locais para melhorar a qualidade do ar Bogotá. Ao comprovar junto às autoridades e operadores que as soluções a gás da Scania poderiam alcançar esse objetivo, pois são extremamente eficientes, confiáveis e custo operacional muito atraente, nós atingimos no primeiro momento 741 unidades vendidas, entre articulados e biarticulados, atingindo principalmente o sistema troncal do Transmilênio, que são basicamente os ônibus que rodam em corredores. Essa venda incluiu a solução financeira, serviços para suportar a operação na garagem do cliente, além de parcerias com os fornecedores de gás natural, onde, além da disponibilidade da infraestrutura, foram firmados contratos de longo prazo para a disponibilidade do combustível, garantindo, assim, toda a vida útil da operação. Então, com tudo isso, no próximo slide, começamos a ver que ampliando a possibilidade de aplicação, próximo slide, por favor, trouxemos aí também a solução para os veículos alimentadores, e isso também foi um grande sucesso, atingimos aí, terminamos de entregar o último lote, com 1.049 unidades já, de padrão 12 metros, isso... Abre aí. Pessoal, nós tivemos um pequeno problema técnico, conexão, já retomaremos o sinal, vamos aguardar um minuto, por gentileza. Bom, nós voltamos em alguns minutos com a Scania, falando sobre soluções de mobilidade, continuando a apresentação que vocês estavam assistindo até a pouco. Lembrando que, na sequência, teremos várias coletivas, e, em função do pequeno atraso que houve, vamos iniciar todas as coletivas com cerca de 10 minutos de atraso em relação ao horário previamente estabelecido. E vamos reduzir um pouquinho o intervalo do almoço, de tal forma que todos terão o tempo que necessitam, e retomamos a tarde no horário previamente agendado. Então, agora, pela manhã, vamos avançar um pouquinho, alguns minutos, e vamos iniciar na parte da tarde no horário correto. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas pelo chat do evento, e que serão respondidas ao final. Retomamos agora a apresentação. O cliente lá que nós estamos trabalhando, que é o Grupo Metropol, já tinha adquirido algumas unidades rodoviárias da Scania, e eles identificaram que as nossas soluções poderiam contribuir muito também para o segmento de transporte urbano da marca. Além dos ônibus, incluímos contratos de serviço, que temos três operações diretamente da Scania nas garagens dos nossos clientes. Então, isso também trouxe bastante dinâmica a operação e uma proximidade muito forte com esse nosso cliente, nosso parceiro. Ainda falando de Argentina, também seguimos trabalhando com a implantação de ônibus movidos a gás. Temos a demonstração Temos a demonstração dos primeiros ônibus a gás. Temos apresentado, por exemplo, soluções como ônibus urbanos e rodoviários e tem tido uma aceitação muito positiva dos clientes lá. E acreditamos que muito em breve, na Argentina, teremos a oportunidade também de termos os primeiros negócios com a tecnologia a gás, já que a Argentina também é um país que tem bastante viabilidade dessa disponibilidade de combustível. Avançando ali, estamos no Peru. O Peru teve também negociações aos poucos estão sendo retomadas e tivemos alguns êxitos, como esse caso da Anitta Tours, comprou unidades principalmente voltadas ao segmento de fretamento e de mineração. São ônibus que já vêm equipados com sistema de segurança ativa, como frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, com muito foco nas exigências e necessidades desse segmento que vemos aí bastante promissor. E falando agora do Chile, no próximo slide, por gentileza, também foi um país que vimos uma retomada até mais acelerada, ele teve muita geração de vendas ainda em rodoviários de fretamento. O motivo ali, principalmente, vimos que o segmento de mineração conseguiu ser bastante persistente, principalmente com essas altas, as commodities. os ônibus também são bastante avançados com equipamento de segurança ativa e falando de mobilidade urbana, também conseguimos ali concluir aí durante a pandemia também a entrega de cerca de 400 ônibus para o sistema rede, Euro 6 a diesel, e o destaque que além da solução financeira, também incluímos aí contratos de reparo e manutenção, operando diretamente na garagem do cliente. Então, eu quero concluir com vocês agora, as nossas perspectivas em relação à América Latina são bastante positivas, vemos os mercados retomando, a vacinação, ainda que não esteja uniforme entre os países, temos sim conseguido observar os negócios retomando, mobilidade urbana sustentável já é possível hoje, e os combustíveis alternativos têm um papel fundamental nisso, em especial os cases do gás, como eu trouxe para vocês, e a Scania pode contribuir através das suas soluções, buscando entender cada condição e apresentar produtos, financiamento, serviço, gestão de frota, tudo aquilo que for necessário para isso acontecer aqui e agora. Então, eu gostaria de convidá-los para participar conosco dessa mudança rumo à mobilidade sustentável, e aí eu volto agora a palavra, agradeço, Márcio Fulan, por favor. Valeu, obrigado André, obrigado por trazer essa perspectiva para a região, e agora a gente vai fazer, vai trazer um olhar aqui para o Brasil, para o nosso país, e na próxima tela eu já vou apresentar para vocês, por favor, o Celso Mendonça, que é o responsável pela área de vendas de soluções de mobilidade na Scania, aqui para o Brasil, e o Celso vai apresentar as perspectivas e soluções da Scania para atender o mercado aqui localmente, quais são essas novidades, o que a gente tem aí de perspectiva para os próximos meses. E essas soluções, o Celso vai comentar bastante, mas nós trouxemos um resuminho dela num vídeo que vai ser colocado para vocês agora. Transportar pessoas, mudar ideias, urbanos ou rodoviários, sejam bem-vindos à mobilidade Scania. Scania é ônibus. Criamos veículos, soluções sob medida, com os melhores resultados, tanto para os passageiros, satisfeitos com o conforto de seu trajeto diário, quanto para os donos da frota, com rentabilidade para o seu negócio e sustentabilidade para o planeta. O maior torque da categoria. Chassis para as mais diversas aplicações. Destaque para os sistemas avançados de assistência ao condutor, o ADAS. Também para as tecnologias embarcadas que otimizam o consumo e proporcionam mais segurança. As soluções completas que garantem a máxima rentabilidade e disponibilidade. E ainda o Scania Fleet Care, gestor de frotas dedicado para planejar todos os serviços necessários para manter a frota sempre em operação. E seguindo a jornada para transformar o mundo dos transportes, a Scania traz os ônibus movidos a gás ou biometano. E as soluções financeiras Scania. Isso tudo é parte do universo Scania que envolve a mobilidade. Soluções seguras, inteligentes, conectadas e com eficiência energética, contribuindo com os negócios, com as pessoas e com o planeta. O jeito Scania de transportar pessoas e mudar ideias. Senhoras e senhores, bom dia. Queria iniciar a nossa conversa aqui falando um pouquinho do segmento de mobilidade. Como é sabido por todo mundo, os anos de 2020 e 2021 foram fortemente impactados pela pandemia. Mas a gente já consegue ver uma luz aqui no final do túnel. Você vira a tela para mim, por favor? Mais uma. Aê. A gente já consegue ver uma luz aqui no final do túnel. Graças ao Plano Nacional de Vacinação, que já foi possível perceber uma diminuição do impacto negativo da pandemia e, consequentemente, uma retomada já para esse final de ano, bem como para o próximo. São coisas positivas que a gente já consegue deslumbrar para esses próximos meses e ano. Essa expectativa otimista nossa, ela também é compartilhada por alguns especialistas do setor financeiro, que estão apontando o turismo como um dos negócios que apresentará a mais robusta retomada para os próximos meses. Um outro ponto positivo que impacta diretamente na retomada de venda é a potencialização em função da pré-compra dentro do São de Ouro 6. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção sobre o cenário e o que a gente está enxergando é uma mudança de perfil dos clientes, que agora eles estão muito mais racionais, que eles estão priorizando a rentabilidade e um rápido retorno financeiro. Essa é a visão que nós temos para os anos que estão vindo. E elas são baseadas em evidências. Vira a página para mim, por favor. Essas evidências, eu listo três delas, iniciando com a rodagem mensal média. Esse número, ele vem da conectividade dos nossos veículos. A gente tem quase 3 mil ônibus conectados que nos fornecem mensalmente uma quilometragem média. Esse gráfico colocado acima deixa bem claro o que aconteceu durante a pandemia. Foi a atividade indo para quase zero. Porém, já conseguimos ver uma retomada muito consistente. Eu diria que no dia de hoje, a gente está com nível de rodagem de ônibus quase a 70% do período pré-pandêmico. Ou melhor, se eu conseguir fazer uma comparação de 12 meses atrás, nós estamos 25% superior ao mesmo mês de setembro do ano de 2020. Significa que esta retomada é muito mais consistente daquela que aconteceu no ano passado. Uma outra evidência que está nos chamando bastante atenção é a recuperação do mercado de varejo. Muitos acreditavam que ele desapareceria, mas não desapareceu. Ele continua atuando, continua forte, e o número de consultas foram duas vezes superior ao mesmo período do ano passado. E o por último que chama muita atenção é um movimento que triplicou nos últimos 12 meses, que são os clientes com consultas das soluções Scania. São clientes que estão buscando uma solução mais rentável. Quais são essas soluções que os clientes tanto querem e que tanto está chamando a atenção? Vira a página para mim, por favor. Aqui eu listei quatro soluções que estão chamando a atenção do mercado. Elas estão presentes no nosso portfólio hoje e provavelmente serão o carro-chefe do ano que está entrando, do ano de 2022. A primeira que eu gostaria de listar aqui são os serviços conectados. Serviços conectados têm como a grande finalidade fazer um acompanhamento dos motoristas para que garanta que eles conduzam os ônibus da melhor forma possível. mais econômico e com menor desgaste dos componentes. Nós oferecemos esse serviço em três diferentes níveis. Dependendo do nível mais detalhado ficam os relatórios. O segundo é o programa de manutenção. É uma forma de customizar a manutenção do cliente conforme a aplicação. A grande novidade que já está presente para esse ano e estará no ano seguinte é o Control Tower. Eu explico o que significa é uma torre de comando que identifica a necessidade de manutenção ou aproximação do veículo a um concessionário Scania. Essa torre de controle ela otimiza as peças o pagamento o mecânico para que o ônibus fique o menor tempo possível dentro de um concessionário. Isso significa um maior uptime ou uma maior disponibilidade do produto ônibus rodando fazendo dinheiro. A gente fala alguma coisa perto de 98% de disponibilidade ou até mais. O terceiro produto que chama muita atenção o Fleet Care. Isso é um profissional dedicado dentro de um concessionário dedicado a controlar a frota do cliente para que as manutenções sejam feitas na hora correta. E por último soluções financeiras. É o Scania Banco oferecendo uma série um pacote de possibilidades de financiamento do produto até mesmo o consórcio Scania está lá presente para ajudá-los no financiamento. Tudo isso apoiado por 156 pontos de atendimento. São os nossos concessionários que estão hoje disponíveis e estarão disponíveis no ano que vem assim como eles estiveram disponíveis durante todo o período pandêmico. Mais uma tela por favor. Mais uma tela. falando no nosso portfólio hoje nós contamos com uma linha de mais de 30 modelos de chassi com motores de 9 e 13 litros as capacidades de passageiro de até 270 passageiros com 3 configurações de roda possível de fazer ônibus até de 28 metros e com 5 diferentes tipos de combustível diesel biodiesel HVO biometano e GNV isso já está disponível no nosso portfólio mas em especial dois modelos nos chamaram ou nos chamam muito a atenção eles representam mais de 60% do nosso portfólio representaram mais de 60% e representarão mais de 60% isso consolida nossa vocação de turismo e rodoviário deixa eu apresentar esses modelos para vocês vira a tela para mim por favor os modelos que mais se destacaram muito pela rentabilidade conforto e segurança do chassi é o modelo K406x2 indiscutivelmente é o modelo com menor custo operacional hoje no mercado brasileiro esse menor custo operacional muito derivado da construção desse veículo e dos acessórios colocados ou dos opcionais ou dos componentes colocados nele e eu consigo listar Apt Cruise que é a última versão eu diria que é estado da arte do piloto automático ele consegue prever com até 3 km de antecedência o que está acontecendo na estrada e traça uma nova estratégia de condução para que o consumo de combustível seja minimizado o segundo é o nosso Scania Retarder ele evita a utilização dos freios de serviço e dá sobrecarregamento de freio motor é um freio auxiliar e por último o Driver Support que é um tutor eletrônico instalado na cabine no posto do motorista que tem como grande objetivo auxiliar o motorista em tempo real corrigindo sempre que necessário é lógico tudo isso em cima do motor 13 litros que é um motor já consagrado e já reconhecido pela economia de combustível do outro lado nós temos o K440 8x2 ele carrega as mesmas características de baixíssimo custo operacional acrescido de uma maior rentabilidade rentabilidade proveniente do que? do maior salão do mercado nacional esse maior salão ele proporciona um maior espaçamento dos passageiros e uma maior capacidade de carga isso no final do dia significa mais dinheiro para o proprietário desse produto uma outra coisa é um outro guarda-chuva que a gente pode se apoiar e que a gente é reconhecido também são os aspectos de segurança segurança muito pelos opcionais oferecidos como o ADAS só foi apresentado já no vídeo mas rapidamente é um radar e uma câmera instalada na frente do ônibus em que permite nos dar outros opcionais como a frenagem de emergência o ELC e o ACC tá ok? vira a tela para mim por favor tá ao invés de eu ficar comentando eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo sobre o cliente Guimatur esse vídeo é de um bom antes de fazer melhor do que eu falar por favor coloque o vídeo a empresa Guimatur foi iniciada no ano de 2009 com segmento de transporte universitários da cidade de Glória de Dourados a Dourados atendemos Deodapos Glória de Dourados JTI e o turismo no estado inteiro hoje a empresa tem agências em Dourados na Viraí Iviema Nova Andradina e a última agora é lá em Jardim a empresa ela começou com o veículo Scania e hoje ela tem 12 veículos está em crescimento inclusive esse ano de 2021 com toda a dificuldade de pandemia e tudo a empresa conseguiu adquirir mais um veículo novo da marca Scania o Scania 440 estamos super contentes com a economia do ônibus essa geração o Eero 5 um ônibus muito potente além da potência ele nos traz muita economia também a segurança tem o freio retarde que a gente usa muito principalmente nós que trabalhamos com ônibus rodoviários de longas distâncias com o serviço da conectividade a empresa hoje ela consegue obter mais lucro com isso porque ela está sempre conectada com o veículo então isso é muito importante para a rentabilidade da empresa hoje a Grimatur tem uma parceria muito boa com a concessionária a PB Lopes é onde nós adquirimos os quatro veículos novos sempre nos deram um bom atendimento tanto na venda ou pós-venda sempre foi muito bom nós fazemos o nosso serviço a maioria na casa de Dourados mas também quando estamos em viagem longa às vezes por conta de quilometragem não vai dar tempo de chegar a gente usa o serviço Scania então estamos sendo bem atendidos em outras regiões também é uma marca que a gente tem e indica para um amigo muito bacana mais uma tela por favor bom aí como bem disse o Márcio Furlan sustentabilidade é aqui e agora eu gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio de produtos sustentáveis que são os ônibus movidos a GNV ou a biometano são ônibus que já atendem a norma Euro 6 ou seja a norma que será implementada somente em 23 eu digo mais eles superam a norma Euro 6 os resultados obtidos de emissões desses motores eles vão além da norma Euro 6 no que diz respeito a ruído a material particulado óxido de nitrogênio e envio de carbono à atmosfera esses motores são oferecidos em ônibus para todas as aplicações vai desde o ônibus urbano até o rodoviário com potências de 280 e 320 cavalos mais uma tela por favor o grande marco dessa introdução dos veículos movidos a biometano foi um cliente convidado nosso a Turi Silva eles foram os primeiros a adquirir nesse ônibus para aplicação de fretamento montamos um chassi com parceria Marco Polo o veículo já está homologado e já está operando na Gerdau lá no Rio Grande do Sul em Charqueada eu gostaria ao invés de eu ficar prometendo as coisas eu gostaria que vocês escutassem isso direto do cliente e direto da Gerdau para isso eu gostaria de colocar um vídeo também Scania é ônibus por todo o Brasil Bom, para a Gerdau é fundamental a questão da sustentabilidade então ter um ônibus a gás ser o primeiro ônibus rodoviário a gás do Brasil é algo que nos traz uma satisfação bem grande e a gente vai buscar utilizar esse conhecimento todo para melhorar e ampliar o uso desse tipo de tecnologia Esse veículo está rodando de 200 a 220 km por dia na rota Porto Alegre Charqueadas São Jerônimo Esse primeiro ônibus a gente colocou ele para fazer um teste entender as dificuldades entender os resultados que ele pode dar entender o potencial para a gente justamente ampliar e utilizar mais desses ônibus no grupo Gerdau Os resultados por enquanto são iniciais mas já demonstram ser muito bons a gente reduzir a questão de emissões Com quase dois meses já de uso gasta a mesma coisa que um diesel mas a expectativa é que ele melhore nós temos um treinamento direto com dois motoristas que trabalham nele mais adiante ele vai dar o melhor resultado O nível de emissão da Gerdau de CO2 é praticamente a metade de outras empresas do mercado do aço mas a gente não está satisfeito com isso a gente vai buscar melhores resultados ainda Olha, a Gerdau eles estão muito contentes com o veículo e tem outros clientes pedindo esse tipo de veículo O pessoal está muito satisfeito com a utilização do ônibus é um ônibus muito mais silencioso macio é clara a questão da segurança toda a tecnologia embarcada que tem nele fica muito clara e torna a viagem muito mais confortável muito mais segura Bem desenvolvido tanto pela Scania pela Marco Polo um veículo leve confortável e muita segurança muita tecnologia um veículo de 12 marchas ele acrescenta todo o sistema do veículo no painel A questão da geração de CO2 nesses veículos é bem grande e a gente conseguindo reduzir com esse tipo de tecnologia vai ser fundamental para a gente melhorar ainda mais esses resultados e conseguir os objetivos de redução que a gente busca O veículo a gás é o veículo do futuro pensando no meio ambiente e na população em geral o jeito Scania de transportar pessoas e mudar ideias Bacana Senhores, eu gostaria de colocar uma atenção nas palavras da Gerdau em que o nível de emissão desses motores é metade do que o motor convencional a diesel não ele é muito menor do que o motor a diesel e caso se opte em colocar biometano a emissão de CO2 chega a ser até 90% inferior as outras emissões de ruído nóxido áxido nóxido eles são muito menores do que quando comparado com o motor a diesel bom, dito isso eu gostaria de continuar minha apresentação por favor virem a tela bom, eu iniciei a apresentação aqui falando sobre pandemia e a nossa expectativa futura de retomada de mercado estamos extremamente otimistas quanto a isso alguns empresários foram muito mais longe investiram no meio da pandemia na certeza de uma retomada e tendo como um fator de sucesso aqueles que tiverem a frota mais nova e que o menor custo de operação serão aqueles que terão sucesso eu gostaria aqui agora de conversar um pouquinho ou escutar um pouquinho da JCA foi um grande cliente nosso que comprou quase 160 chassis durante a pandemia e que estamos participando ativamente da renovação de toda a frota dele eu gostaria de colocar o vídeo para que vocês escutem dele e daqui eu já me despeço de vocês obrigado Scania é ônibus por todo o Brasil no ano de 2021 o grupo JCA adquiriu 271 novos ônibus para sua frota 159 são da marca Scania uma marca que já é parceira do grupo há bastante tempo a gente reforça essa parceria ainda mais num ano desafiador tanto para Scania quanto para o grupo JCA a expectativa do grupo JCA com relação aos produtos Scania é altíssima que a Scania continue nos entregando um produto de uma altíssima disponibilidade uma excelente qualidade e principalmente no quesito segurança todos os 159 veículos foram equipados para o sistema ADAS da Scania que é o sistema de segurança avançado isso demonstra para os nossos clientes externos e internos a preocupação e o carinho que o grupo JCA tem com o quesito segurança o grupo JCA tem uma visão bem otimista principalmente agora com a chegada do último trimestre do ano a gente acredita que com 70% da população vacinada 150 milhões de pessoas no Brasil já foram vacinadas com a primeira dose as pessoas vão se deslocar vão visitar os parentes amigos a saudade é grande e a gente acredita que isso vai colaborar bastante então é um otimismo controlado com os pés no chão mas é um clima de recomeço com relação a 2022 nós esperamos que a parceria com a Scania continue de forma forte e que hajam bons negócios tanto para o grupo JCA quanto para a Scania e para o Brasil também o jeito Scania de transportar pessoas e mudar ideias valeu é isso aí pessoal a gente vai encerrando aqui a nossa primeira parte vamos abrir para virar o clima mudar a chave a gente trabalhar nessa retomada com consciência com responsabilidade obviamente mas os sinais estão sendo dados para a gente a gente tem que abraçar esse novo essa nova perspectiva para o segmento de mobilidade soluções Scania como o Celso comentou disponíveis não só para o Brasil mas para a América Latina também produtos serviços serviços financeiros para garantir rentabilidade disponibilidade e obviamente trabalhar para que a gente caminhe na construção para o sistema de transporte mais sustentável sim com soluções aqui agora factíveis que caibam no bolso do nosso cliente mas que preparem um futuro ainda mais promissor para todos nós a gente agradece até aqui a companhia de vocês e abrimos para perguntas enquanto isso eu vou dar uma pescada aqui no nosso chat beleza já chega uma primeira pergunta aqui vou convidar você André para responder deixando outros tipos de tração em segundo plano André por favor legal Marcio bom pessoal a gente acredita sim no veículo elétrico mas porém acreditamos que nesse momento estamos em uma fase de transição os veículos alternativos ainda tem um papel muito importante é uma tecnologia disponível aqui agora como falamos principalmente o gás natural mas a eletrificação é também um dos pilares da nossa estratégia já temos vemos que ainda é importante ressaltar que a Europa muitas vezes ela tem condições dos sistemas com amplos visídeos do governo e outras fontes também que acabam sustentando a adoção dessa tecnologia de uma maneira às vezes mais rápida temos que pensar na América Latina no Brasil a questão ainda de infraestrutura implementação e outros aspectos então nesse momento o que nós estamos focados é para trabalhar internamente na nossa estratégia alinhadas com as realidades dos nossos países e não temos ainda um momento agora uma data para divulgar mas sem dúvida estamos olhando e trabalhando para isso e acreditamos que no médio e longo prazo mais do que elétrico o futuro vai ser eclético onde essas soluções vão estar convivendo e cada vez se complementando de acordo com as necessidades e realidades de cada mercado do Brasil e dos outros países da América Latina então um pouco dessa é a nossa visão em relação a isso Obrigado André Celso a próxima pergunta está conectada com essa primeira sobre os elétricos com o avance do próprio mercado de elétrico das novidades vindas com elétrico porque a Scania segue falando do gás aqui no Brasil você acha que ainda há espaço para essa tecnologia? É claro o espaço do gás existe e ele é fundamental para fazer a complementação do portfólio de ônibus da portfólio de combustível eu vou me repetir talvez para que o produto tenha sucesso você tem que sempre ter certeza da disponibilidade de combustível e da distribuição do combustível o gás o Brasil hoje só falando de biometano a capacidade de produção do biometano cobre 70% de tudo que se utiliza de diesel hoje no Brasil e é um combustível 100% verde então isso é fundamental e o gás ele é fundamental outro ponto que tem que se chamar atenção é a dependência que temos da água para se gerar eletricidade se você se basear um transporte inteiro com eletricidade você tem que garantir que o fornecimento do seu combustível no caso eletricidade não sofra sazonalidade então é um outro ponto de atenção que tem que ser tomado e por último tem que se ver o quanto é ecológico o ciclo completo do produto tendo colocado todas as tecnologias na mesa todas as possibilidades de combustível na mesa eu tenho certeza que os motores a gás da Scania são os mais verdes hoje disponíveis no Brasil até que saia no mundo legal Celso com você ainda e como está a adesão dos clientes ao chassi movido a gás tem tido interesse dos operadores como é que está rolando isso no dia a dia eu diria que em consulta hoje eu conseguiria fechar a produção de quase um ano de tantos interessados e da possibilidade de aumento da frota de gás no ano de 22 muito bom muito bom deixa eu dar uma pescada aqui no chat por favor vamos ver aqui André chegou uma pergunta aqui para a gente como tem sido você falou do Transmilênio como tem sido a aceitação ou quais são os comentários que os operadores que estão que estão puxando os veículos a gás na Colômbia tem tido sobre performance economia de combustível e as emissões legal tem sido muito positivo o feedback tanto no sistema mais pesado troncal com os biarticulados articulados e também nos sistemas alimentadores o que a gente tem percebido é um ganho ali uma economia bastante significativa em alguns dos segmentos eles chegam a falar entre 30 às vezes até 40% de custo operacional é mais favorável com a operação do gás isso tudo viabilizou também como eu apresentei a possibilidade inclusive de ampliar o portfólio para o 9 metros que também tem tido uma performance bastante interessante nas demonstrações e também já vemos viabilizando ali por exemplo com uma capacidade de passageiros positiva então de forma geral tem sido muito positivo o feedback e as possibilidades de negócio continuam se ampliando e eu acho que em termos de produto e solução realmente a gente conseguiu entregar uma coisa bastante forte lá para o mercado e inspiração para os outros mercados também né André exatamente muita gente vai beber da água colombiana para poder entender como foi feito isso isso é muito interessante a próxima eu acredito que seja a última pergunta porque eu recebi aqui o sinal de um minuto Munhoz está por aí meu amigo então por aqui sim bom dia a todos quietinho escutando meus colegas falarem brilhantemente é isso aí Munhoz Munhoz diretor de venda de soluções da Scania Munhoz você além da área de mobilidade também tem a área de soluções de transporte de carro enfim acaba trazendo para a gente aqui colaborando também com uma visão holística do transporte como um todo no país mas fazendo um recorte aqui mais para a área de ônibus chega essa pergunta as empresas foram muito afetadas pela pandemia e muitas ainda estão em fase de recuperação né por que investir em ônibus nesse momento né e que perspectivas macroeconômicas nesse sentido por lá e amigos o investimento de ônibus é importante nesse momento porque em função da pandemia nós tivemos uma parada na renovação da frota que existe de transporte os ônibus mais velhos ficam tecnicamente menos atualizados obviamente com os lançamentos que a gente faz com as melhorias que a gente faz e nesse momento de dificuldade a área maior que você tem uma restrição de receita uma condição de transporte que começa a ser favorável você precisa ter um controle muito forte dos custos e para isso você precisa ter um produto que seja extremamente econômico que é o caso dos chassis Scania então a gente oferece exatamente uma ferramenta para as empresas que encontram-se numa situação de dificuldade para poder ultrapassar essa barreira que nós estamos terminando graças a Deus e fazer bom proveito da melhoria do mercado que começa a acontecer no fim do ano com as festas que são fundamentais em teres mobilidade então a gente tem visto conforme o Celso mencionou uma procura cada vez maior e a preocupação fundamental eu reafirmo é ter o menor custo operacional justamente para poder aumentar o espaço do retorno do investimento e com isso fazer frente ao pagamento das parcelas do investimento que está sendo feito quer dizer se parar no tempo se tentar arrumar a casa sem as melhorias possíveis no produto não só as chacinas e as carrocerias também você acaba tendo mais dificuldade ainda para sair desse momento difícil que nós enfrentamos então a renovação ela vem sendo objetivo de muitas empresas exatamente para fazer frente a um momento de dificuldade e aumentar sua rentabilidade e como você falou como eu tenho também uma visão do segmento de transporte de carga a mesma coisa acontece transporte de carga embora lá a situação seja muito melhor com uma carga um volume de carga muito grande a ser transportado mas a dificuldade também existe lá com relação às tarifas de frete e a modernização e a diminuição do custo operacional é a tônica que faz e motiva os grandes investimentos valeu Silvio obrigado quero agradecer bem nós todos aqui da Esquena agradecemos a você pelo seu tempo obrigado por ter estado com a gente nesses 40 minutinhos aqui da nossa coletiva na Latibus o evento está começando os próximos 3 dias a gente estará aqui para conversar continuar conversando atender os nossos clientes atender vocês colegas da imprensa e tenham todos um bom dia e uma boa sequência de coletivas um grande abraço e uma boa sequência